Não vai ser fácil, sabemos também, porque sempre tem alguém picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. Mas o que interessa são as boas ações, as boas coisas. A grande maioria, a grande maioria dos políticos brasileiros tem uma nova visão hoje em dia. Renan, vagabundo! O recado que eu tenho para esse indivíduo, se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira.